Olá, vamos fazer agora o Salmo da Vigília de Janeiro de 2021, Salmo 102, que tem por título Cântico das Misericórdias Divinas. Bendize a minha alma, ó Senhor, e tudo o que existe em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, ó Senhor, e jamais te esqueças de todos os seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas faltas e sara as tuas enfermidades. É Ele quem salva a tua vida da morte e te coroa de bondade e de misericórdia. É Ele quem cumula de benefícios a tua alma e renova a tua juventude como a da águia. O Senhor faz justiça, dá o direito aos oprimidos, revelou os seus caminhos a Moisés e suas obras aos filhos de Israel. O Senhor é bom e misericordioso, lento para a cólera e cheio de clemência. Ele não está sempre a repreender, nem eterno é o seu ressentimento. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos castigas em proporção das nossas faltas. Porque tanto os céus distam da terra, quanto sua misericórdia é grande para com os que o temem. Tanto o Oriente dista do Ocidente, quanto ele afasta de nós nossos pecados. Como um pai tem piedade de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Porque ele sabe de que é que somos feitos, e não se esquece de que somos pó. Os dias do homem são semelhantes à erva, ele floresce como a flor dos campos. Apenas sopra o vento, já não existe, e nem se conhece mais o seu lugar. É eterna, porém, a misericórdia do Senhor, para com os que o temem. E sua justiça se estende aos filhos de seus filhos, sobre os que o guardam, a sua aliança. E lembrando, cumprem seus mandamentos. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu império se estende sobre o universo. Bendizei o Senhor todos os seus anjos. Valentes heróis que cumpris suas ordens. Sempre dóceis à sua palavra. Bendizei o Senhor todos os seus exércitos. Ministros que executais sua vontade. Bendizei o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares onde ele domina. Bendizei a minha alma ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.